Música Premiere no Chapture, esse lugar tem realmente verdadeiros artistas Aplicadora Master tradicional em acabamento de pisos, de pinturas Eles fazem também acabamento em móveis Você que está reformando a sua casa, pensando em algo diferente Para aquele cantinho aconchegante, para piso, para parede Eles fazem o serviço de primeira Você vai conferir a variedade de acabamentos que eles tem aqui na Aplicadora Master Estão de parabéns, gostei muito daqui, viu Luiz? Que lugar lindo, eles trabalham com os melhores decoradores do Brasil A nível de decoração, realmente um toque todo especial para o seu ambiente Você vê, eles fazem até tapete no chão Aquele tapete que não precisa jogar sujeira embaixo, né Luiz? Exato, exato Olha, realmente trabalho de primeira A nível de acabamento de pisos, o que vocês fazem, Luiz? Olha, a Aplicadora Master, principalmente, ela é especializada em pisos clareados E pisos clareados com pátina Ok, e você vai dar o preço para a gente do piso clareado ou clareado com pátina? Quanto sai, por exemplo, o metro quadrado? O metro quadrado desse acabamento completo está saindo 40 reais 40 reais, está sem desenho, lógico, né? Só o clareado, pode ser aquele ali, por exemplo, né? Aquele clareado com pátina 40 reais de metro quadrado Inclusive, esse daí é um acabamento especial para o piso de P Que a gente consegue deixar ele clareado, parecido com o piso de Martins Nossa, fica muito bonito Olha, tem muito mais ainda para vocês Olha esse outro tapete que eles fizeram aqui no chão Todo o acabamento especial aqui da Aplicadora Master Se você quiser uma pintura diferente Olha só o que eles podem fazer a nível de pintura mais psicodélica Mais arrojada Tem todo tipo de trabalho Desde o ambiente mais clean Até que é um ambiente mais arrojado Certo? Móveis também, eles fazem um acabamento A essa pintura que ele mostrou Vale a pena a gente destacar Dá uma paradinha Porque olha que tipo de pintura especial pode ser feita na sua parede Naquele cantinho especial, né, Luiz? Exato E esse tipo de pintura, o cliente pode escolher o tema E nós podemos executar na residência dele Nós colhemos algumas imagens Eles têm outros tipos de pintura também Infanto-juvenis, infantis Vários tipos de acabamento Esponjado, marmorizado Tudo quanto é tipo de acabamento de pintura vocês fazem? Acabamento de pintura nós fazemos Quanto sai mais ou menos? Só para a gente ter uma ideia Olha, a partir de 15 reais um metro quadrado Seria a marmorizada ou a esponjada? A partir do esponjado, que seria 15 reais E aí conforme vai complicando esse acabamento, sobe um pouquinho É porque diferencia bastante Dependendo da quantidade de tinta que vai e tudo mais A dificuldade da execução, dependendo do local Se for uma parede normal Ou às vezes um forro Ou uma coisa mais complicada Dependendo da execução do trabalho também E aqui você tem os móveis que eles fazem o acabamento Fica muito bonito em pátina Clareado também E o brinde dessa semana na promoção? É, quem fechar com a gente conosco Através do Shopping Tour Ele vai receber de brinde esta Tábua de frios Tábua de frios Com o acabamento que ele escolher Ou clareado ou clareado compacto Olha, realmente vale a pena a dica desse lugar aqui Que é a Aplicadora Master Com promoção até sexta-feira que vem Eles ficam de segunda a sexta das 8 às 18 horas Sábado das 8 às 12 Domingo não abre Próximo sábado eles vão abrir até um pouquinho mais tarde, né? Exato Endereço qual é, Luiz? É Rua Professor Doutor José Marques da Cruz 289 É uma travessa da Roque Petroni Júnior, né? Telefone daqui é o 542-4097 O 542-6578 Acabamento de primeira Pra dar um toque todo sofisticado ao seu ambiente Aplicadora Master E um toque todo sofisticado ao seu ambiente 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 E um toque todo sofisticado ao seu ambiente